Se você tá procurando novidade e variedades, você vai encontrar aqui no Palácio dos Armarinhos. A gente tá aqui nesse setor de tecidos, onde você vai ter uma variedade de tecidos nacionais, importados, lisos, estampados. Tem também estampas digitais, é o que mais se procura, sem contar que você vai valorizar aí as suas peças artesanais. Vai ficar lindo demais. E ó, você encontra linhas, lãs, barbantes pra tricô, crochê com preços imperdíveis. Quer aprender algo especial? Vem no Palácio. Cursos gratuitos pra vocês, com salas amplas e climatizadas. Mister Chard, atendimento diferenciado. É só aqui, não é? Com certeza. Aqui no Palácio dos Armarinhos, você é muito bem atendido. Luiz Pereira Barreto. 235-3625-2707, ao lado do Hotel Chamonique. Palácio. É um espetáculo. Passa aqui.